Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Brasil terá 63 milhões de pessoas acima dos 60 anos até 2050. Começa hoje uma série especial sobre envelhecimento. Sistema de Segurança Pública do Pará capacita profissionais para o atendimento. Pesquisas na UFPA contribuem com produção de corantes naturais. Missa marca abertura do sírio da Polícia Civil. Energéticos em excesso podem trazer riscos à saúde. A beleza exuberante do Mangal das Garças atrai muitos visitantes. E no quadro Direitos vamos falar sobre aposentadoria por invalidez. Hoje é quarta-feira, 20 de agosto, Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do envelhecimento. O Brasil está ficando mais velho. Segundo o Ministério da Saúde, até 2050 o país será considerado idoso. Haverá 63 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Além disso, a população brasileira acima dos 80 cresceu 70% nos últimos 10 anos. Na primeira reportagem que abre a edição de hoje, vamos falar sobre a atenção necessária dentro das residências. Para os idosos, quedas podem representar sérios riscos. Dona Ivanilda tem 69 anos. O esposo, seu Mário, tem 74. O casal vive em uma casa espaçosa, mas com alguns perigos para as suas idades. São escadas, pequenas elevações, piso liso. Isso tudo já até causou alguns acidentes. Nada sério, mas serviram de alerta. O senhor já chegou a se machucar dentro de casa? Já, já caí. Só uma vez, dentro do banheiro, né? Ele descende lá, não é a escada, quer dizer. Na escada, eu venho a sair da escada, eu caí, só eu bati o joelho, mas não foi grave muito, né? Mas eu caí ainda. Um dos espaços mais comuns e propícios a acidentes são os banheiros. Por serem lugares úmidos, são vilões principalmente da população idosa. E foi no banheiro que Dona Ivanilda caiu. Também quando era muito liso, aí compramos tapete, trocamos a lajota, né? E melhorou. Mas não foi preciso ir para o hospital, nem nada, né? Ficar em casa mesmo, tratamento, massagem, ficou graças a Deus comum. Nos banheiros, medidas simples como colocar tapetes antiderrapantes podem evitar sérios acidentes. É o que explica o arquiteto Fábio Seixas, que é especialista em desenho de interiores. É o local onde você tem o maior índice de acidentes domésticos. Então nós sempre proporcionamos ao cliente o acesso e prevendo iluminação, alças de segurança, revestimentos antiderrapantes. E evitar sempre projetos onde tenham quinas, que é onde são pontos de batida para você se ferir dentro do banheiro. Mas além do banheiro, outros espaços na casa pedem atenção. São elevações, cantos, escadas, tudo isso pode provocar um acidente. Por isso, vale fazer algumas modificações. Se você não tem a possibilidade de fazer uma reforma muito grande, muito elaborada, com relação às escadas, é sempre você ter um corrimão forte, firme, com apoio bom para as mãos. E nos degraus, você colocar umas fitas derrapantes que você compra em lojas, que evitam que o degrau fique liso e você venha a cair. Isso dentro das escadas. Com relação às lâmpadas, é interessante você sempre utilizar lâmpadas eletrônicas, porque a luz branca deixa o ambiente onde você fica mais alerta. Para garantir a segurança, o casal faz algumas reformas na casa. O barulho e a poeira incomodam um pouco, mas eles sabem que é melhor mudar agora e evitar acidentes. É questão de segurança mesmo, né? A gente escorregar, cair, a gente tem que já estar ficando idoso mais, cada vez mais, né? A gente tem que ter uma segurança mesmo, para não dar trabalho o máximo possível. Tiramos as escadas, umas escadas nós cortamos menor, mais baixa, passei pela de casa, trocamos as lajotas e saída para onde a gente andar e cair, não dá mais perigo para cair. Adotar medidas simples e de baixo custo, como iluminação mais clara e materiais antes derrapantes, ajudam a evitar acidentes. Mas, além disso, é preciso evitar algumas coisas. Revestimentos extremamente lisos, que são os polidos, que nós chamamos, porque com contato com água ou algum produto deslizante, você cria focos de queda. Evitar também tapetes soltos dentro da sala, se esses mesmos não tiverem uma manta antiderrapante que você coloca por baixo, porque ele realmente vira um foco de queda. É grande a demanda nos escritórios de arquitetura para adaptações residenciais. Em todo o Brasil, aumenta o número de idosos e essa é uma tendência que deve continuar. Por isso, os profissionais orientam que as pessoas, ao construírem suas casas, já pensem em um planejamento residencial visando o futuro. É comum um cliente de acima dos 40, 50 anos, já pedir uma porta mais larga dentro do banheiro. No projeto de uma residência, de uma casa, você sempre prevê um quarto no andar térreo, que caso a pessoa venha a sofrer algum acidente, uma cirurgia, você tenha um dormitório abaixo, que a pessoa não precise subir a escada. E agora nós vamos falar de eleições de 2014. A população paraense já pode denunciar os crimes eleitorais pelo Disque Denúncia Eleitoral. O Disque Denúncia Eleitoral é um serviço gratuito onde os cidadãos podem fazer denúncias sobre crimes eleitorais. A ideia deste serviço é fazer com que a própria população fiscalize e denuncie as irregularidades cometidas durante o período eleitoral. O Disque Denúncia Eleitoral é um trabalho conjunto do Tribunal Regional Eleitoral, com o Ministério Público Eleitoral e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Todas as denúncias são encaminhadas ao MPF, que investigará os casos. Entre os crimes mais comuns estão a compra de votos e a irregularidade em propagandas políticas. Nas últimas eleições, foram registradas quase 900 denúncias. E as irregularidades podem ser denunciadas no número 0800-096-0003. E vamos falar de fiscalização. Os postos de combustíveis de Itaituba, no sudoeste paraense, estão sendo fiscalizados por uma força-tarefa coordenada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em parceria com o PROCON e o Inmetro Pará. A operação verifica de forma simultânea a qualidade do combustível, a medição correta das bombas e o serviço oferecido ao consumidor. As equipes chegaram à cidade após uma fiscalização realizada na última semana em 102 postos na região metropolitana de Belém-Castanhal. Três postos foram interditados. O PROCON também atua verificando as operações fiscais realizadas nos estabelecimentos. O projeto Varejão Móvel foi lançado no dia 27 de julho pela SEASA, no residencial Natália Lins, com a proposta de disponibilizar aos consumidores produtos a preços mais baixos. Agora, dois condomínios devem receber a visita. Caroline Guimarães tem mais informações. As próximas paradas já estão agendadas para sexta-feira, dia 22, no residencial Norte Brasileiro, no bairro da Cremação, e também no dia 29, no residencial Morada do Sol, na Avenida Augusto Montenegro. Entre os produtos oferecidos estão hortifruti e grangeiros, também pescado, farinha e feijão, comercializado a preços 20% menores do que aqueles praticados na rede varejista dos bairros. É importante lembrar que a feira funciona das 18h às 22h. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O concurso público do Tribunal de Justiça do Pará para o preenchimento de 284 vagas para cartórios foi suspenso. A decisão foi dada em liminar, concedida pelo Conselho Nacional de Justiça, a Associação Nacional de Defesa dos Concursos Públicos para Cartórios. Segundo a associação, diversas irregularidades foram detectadas, entre elas o flagrante impedimento para prosseguir na condução do processo de concorrência. O fato de um dos membros da comissão de concurso, composta pelo TJ Pará, estar inscrito no certame e também o fato de outro membro da comissão ter sua filha inscrita no mesmo concurso. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas falará sobre a aposentadoria por invalidez. Ele está com Patrícia Nascimento, que retorna das férias. Não é isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O nosso tema de hoje é aposentadoria por invalidez. A gente lembra você de casa que se você quiser participar conosco aqui, enviando perguntas e suas dúvidas, o número é 4006-9211. Dr. Paulo Barradas, é importante a gente explicar, essa é uma modalidade de aposentadoria, né? O que significa exatamente aposentadoria por invalidez? Exatamente, bom retorno para você. A situação é a seguinte, com a organização das sociedades em Estado, o mundo moderno impõe um ritmo de vida onde as cidades e os aglomerados humanos vão se dividir em dois blocos, o capital e o trabalho, e isso já é muito antigo. Alguns serão os detentores do capital e vão ter que empregar este capital para fazer mais capital e aí dele sobreviver. E os que não têm capital, não resta. Aos que não têm capital, não resta outra alternativa, a não ser vender a sua força de trabalho. Isso é, o tempo todo, é a definição genérica em todas as sociedades. É lógico que a forma deste trabalho vai depender da inclinação natural de cada região. Em alguns locais, o trabalho será mais dedicado ao tratamento da terra, a plantar, a criar animais, a criação de animais. Em outros locais, pela sua natureza geográfica, pesca, em outros locais ainda mais áridos, outros tipos de atividade. Atividades, às vezes, mais científicas, mais elaboradas, mais tecnológicas. Mas, enfim, todo mundo que não dispõe do capital para dele sobreviver, há que trabalhar. E essa força de trabalho depende da vitalidade das pessoas. Principalmente os trabalhos mais pesados, os trabalhos mais sofríveis para o ser humano. E essa vitalidade, ela vai acabando, porque a gente vai envelhecendo, porque o nosso corpo, ele vai perdendo a força, ele vai perdendo a percepção. Enfim, a força de trabalho, ela então, quando a gente é mais novo, ela é muito maior e ela vai se diminuindo ao longo do tempo, até que chega uma hora e a gente não tem mais força de trabalho. Só que pode ser que este ciclo natural seja interrompido por um inesperado acontecimento, que pode ser um acidente, que retire a minha capacidade laborativa, a minha capacidade de trabalhar. Pode ser uma doença, uma doença cardíaca ou uma doença de outra natureza qualquer, que me impeça de trabalhar. Aí, então, eu estarei, e isto é uma avaliação médica, aí, então, eu estarei inapto para o trabalho, eu estarei inválido para o trabalho. Por quê? Porque a minha capacidade laborativa, a minha capacidade de trabalho foi prejudicada, ou por um acidente, ou por um evento qualquer. Então, eu chego no momento em que eu tenho o amparo previdenciário, previdência essa que eu fui pagando ao longo de toda a minha história de trabalho, e agora eu usarei, gozarei do benefício da aposentadoria, que significa dizer que eu não tenho capacidade mais de trabalhar, eu não trabalho. Mas aí a previdência mantém, teoricamente, a minha subsistência nos mesmos padrões em que eu tinha quando eu estava trabalhando. A gente sabe que na prática não é assim, e que a previdência reduz muito o padrão de vida das pessoas, e que chega a ser até cruel, porque quando as pessoas se encontram nessa situação, é quando mais precisam de recursos, porque precisam de remédios e tratamentos, etc. Mas, enfim, isso é uma outra questão que tem que ser discutida, porque a previdência é um sistema contributivo, e tem que ter muita gente pagando, pouca gente recebendo, senão não dá certo. Ora, aí, e a nossa previdência tem gente que recebe que nunca pagou um centavo, quer dizer, não foi feita para dar certo mesmo. Então, a gente, neste momento em que não tem mais condições de trabalhar, que está inválido para o trabalho, está apto a solicitar da previdência a aposentadoria por invalidez. É muito importante a gente destacar que só será aposentado por invalidez aquele vinculado à previdência, porque a aposentadoria é um benefício previdenciário, Patrícia. Agora, quem determina, Dr. Paulo, que essa pessoa está inválida para atividade laborativa? Como é que funciona esse processo? Qualquer médico pode promover um laudo ou precisa ser um médico específico da previdência? Como funciona? É, existe a previdência em qualquer caso, como ela vai ter que fornecer o benefício, ela vai ter que, o médico perito da previdência vai ter que avaliar. Mas, o primeiro diagnóstico, ele deve ser dado pelo médico do trabalho. Por quê? Normalmente, pelo médico do trabalho, salvo em casos de acidentes e urgências, etc., onde se dirige-se diretamente à previdência. Por quê? Porque existem N dispositivos anteriores à aposentadoria por invalidez que evitam a aposentadoria. Ora, sabe-se que muito além da sustentação própria e da família, o trabalho, ele traz a dignidade, ele traz a realização pessoal. O trabalho é a vida da gente, a gente passa mais tempo trabalhando do que fazendo outras atividades durante toda a nossa vida. E é desejável que se evite uma aposentadoria tanto quanto possível, não só pela questão econômica, mas pela questão pessoal. Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou um trabalhador que opero máquinas e aí, de repente, eu fico cego. Eu não terei mais capacidade de operar máquinas, mas como eu ainda tenho os outros sentidos, eu poderei ser guindado para uma outra função, onde a minha visão não seja demandada, não seja necessária. Por hipótese, me ocorreu agora, eu posso, por exemplo, operar o telemarketing da empresa, de onde eu não vou precisar utilizar, eu não vou precisar demandar a visão, os outros sentidos que me restam podem muito bem me amparar no exercício dessa função. Então, por isso é necessário o médico do trabalho, porque ele pode fazer uma readaptação daquele empregado sem que haja necessidade de aposentadoria. Agora, chega uma hora que a situação é inevitável. Por exemplo, doenças cardíacas, e aí não é qualquer doença cardíaca, e não é qualquer ponto. Há um dado interessante, por exemplo, se eu tenho uma hipertensão arterial, por exemplo, depende do nível de hipertensão arterial, o médico vai saber lá as possibilidades, mas acima de determinados níveis, eu estarei inválido para o trabalho. Abaixo, não. Se estiver sob controle, eu não estarei inválido para o trabalho. Então, isto é uma avaliação médica que tem que falar a favor do conforto do trabalhador. Doutor Paulo, nós já temos duas perguntas de dois telespectadores. O Roberto de Marituba, ele quer saber, para receber o valor integral da aposentadoria, ele deve contribuir por quanto tempo? Olha, para receber o valor integral da aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria diferenciada das outras aposentadorias e não depende do tempo. Ele começou a trabalhar, ele tem um ano já de contribuição, a aposentadoria dele por invalidez não será proporcional dependendo do tipo de moléstia ou dependendo da causa da invalidez. Algumas doenças, vamos falar no campo das doenças, algumas doenças propiciam aposentadoria integral, outras doenças propiciam aposentadoria proporcional porque vão depender da vontade e da disposição do trabalhador em continuar trabalhando apesar de suas limitações. Então, a aposentadoria por invalidez, como ela não depende da vontade do trabalhador, não foi o trabalhador que escolheu ficar doente, não foi o trabalhador que escolheu sofrer um acidente, não foi o trabalhador que escolheu a redução na sua capacidade laborativa. Logo, ela sempre atinge a integralidade, mas não a integralidade do salário, a integralidade da aposentadoria. E aí vai ter um cálculo que vai obedecer a uma série de fatores, e aí vai depender se é empregado na iniciativa privada ou se é servidor público, mas o fato é que sempre vai haver uma média das últimas contribuições, vai haver o fator previdenciário, o fato é que os aposentados, também por invalidez, eles são prejudicados pela aposentadoria e dificilmente mantêm o mesmo padrão da ativa. Pegando o gancho dessa sua resposta, Dr. Paulo, a Renata, aqui de Belém, ela pergunta também, uma pessoa que tem câncer, pode se aposentar por invalidez? Renata, como eu falei ainda há pouco, é uma avaliação médica. Existem vários tipos de câncer e existem vários graus da doença. Por exemplo, a pessoa pode ter um câncer de pele. Muitas pessoas famosas que nós conhecemos na mídia nacional e internacional já tiveram câncer de pele. O Jô Soares, por exemplo, teve câncer de pele, fez tratamento, se livrou, e isso não alterou a capacidade laborativa. Do empregado. Então vai depender do tipo de câncer e vai depender do estágio onde este câncer vai se encontrar para atacar a minha capacidade de trabalhar. Isto é uma avaliação, Renata, médica. E o médico certamente saberá os pontos em que já impedem a força de trabalho do empregado. Agora, professor Paulo, o senhor falava da integralidade da aposentadoria. Quando a pessoa pede essa aposentadoria por invalidez, muitas vezes o recurso vem menor. Cabe aí fazer uma revisão deste recurso? Já houve isso? Acontece? Olha, na verdade, o valor da aposentadoria, ele vai depender do sistema previdenciário. E o nosso sistema previdenciário, ele é um sistema discutível. Toda previdência é um sistema contributivo. Então a gente contribui, contribui, contribui para um dia desfrutar, desfrutar, desfrutar. Ocorre que as contribuições são diferenciadas. O empregado da empresa privada contribui com um determinado percentual. O servidor público contribui com um percentual muito maior. Tem gente, o empregado rural, por exemplo, o trabalhador rural nunca contribuiu, mas ele tem uma aposentadoria considerável. E para isso basta ele comprovar que ele era trabalhador rural durante toda a vida dele. Muito embora não tenha depositado para aumentar o bolo previdenciário. Desculpe, doutor Paulo, me interromper. Só para a gente pegar o gancho dessa sua resposta, para aproveitar e responder a pergunta do Cláudio, de Castanhal, ele pergunta justamente para quem nunca contribui com a previdência, existe algum tipo de auxílio ou algum tipo de aposentadoria? Existe, existe um tipo de auxílio. Cláudio, né? Existe, Cláudio, um tipo de auxílio, mas não vai ser mais previdenciário. Vai ser já a lei orgânica da assistência social. Aí já vai ser a assistência social. Se a pessoa não trabalha, nunca contribuiu, e é pobre, reconhecidamente pobre, e aí tem um padrão econômico dependendo da renda familiar, ela pode pleitear do Estado o benefício da LOAS, da lei orgânica da assistência social. Mas aí eu estou falando já de assistência social e não de previdência, e é outra situação, não de previdência social. Então, só completando a resposta do Marcos, o valor da aposentadoria, o ideal seria o quê? Eu tenho um país com muita gente trabalhando e pouca gente aposentada. Por quê? O ideal seria que as pessoas se aposentassem já próximo da data de morrer, porque é quando elas não podem mais trabalhar e já estão se preparando para a morte. Mas isso não é verdade no Brasil. Tem pouca gente trabalhando e muita gente aposentada, porque a aposentadoria no Brasil é muito cedo, porque as pessoas têm um padrão de vida muito bom em relação à possibilidade expectativa de vida, vivem muito, trabalham menos e passam durante muito tempo recebendo da previdência. Isso vai onerar quem está pagando, porque quem está pagando vai ter que pagar mais para manter essa previdência viva, para um dia poder utilizar. E vai onerar também o governo, que criou tudo isso aí. Na verdade, não foi criação do governo, foi criação dos sindicatos, mas na época dos militares eles chamaram para o governo porque viram que era rentável. E o governo também acaba tendo que honrar com uma boa parte em dinheiro para manter esse sistema vivo. É um sistema que existe, em todo lugar do mundo existe previdência, porque as pessoas vão chegar uma hora que não vão mais poder trabalhar e vão ter que viver de alguma coisa, mas cada lugar do mundo tem um sistema previdenciário diferente. Nos locais mais desenvolvidos do mundo, por exemplo, a previdência e a assistência social. Quando a gente fala de saúde, por exemplo, em alguns dos países mais desenvolvidos da Europa, a regra é de quem tem a quem precisa. Então, quem ganha muito, desconta muito previdência e usa pouco. Quem ganha pouco, desconta pouco previdência e usa muito. E este cruzamento acaba sendo, mantendo todo mundo dentro de um padrão razoável. Aqui no Brasil, infelizmente, algumas carreiras, principalmente carreiras de Estado, são privilegiadas e mantêm aposentadorias altas. Outras carreiras são logradas e acabam por manter uma aposentadoria que já começa baixa e vai ficando cada vez mais baixa. Até a tendência, dentro da minha ótica, é que a vontade da previdência é que todo mundo recebesse salário mínimo e se contentasse com aquilo ali. Está certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua participação. A gente lembra que na próxima quarta-feira, o doutor Paulo Barradas estará novamente conosco falando de um outro tema sobre os seus direitos. Você pode sugerir temas pelo 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. E agora nós vamos falar de educação. A Universidade Federal do Oeste do Pará divulgou a lista de convocados para a sexta e última chamada do processo seletivo 2014. Os candidatos devem comparecer de 21 a 27 de agosto das 8 às 11h30 no Campus Amazônia, no bairro Fátima, em Santarém, para fazer habilitação. Os estudantes devem ingressar na instituição ainda no segundo semestre deste ano, com o início das aulas previsto para o dia 8 de setembro. A UFOPA convocou mais de 2 mil candidatos, do total de 11.437 inscritos, com a sexta chamada, todas as 885 vagas ofertadas serão preenchidas. O Sistema de Segurança Pública capacitou profissionais para o atendimento social na Delegacia Geral e nos núcleos de alguns municípios paraenses. Uma capacitação voltada a assistentes sociais do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará. O objetivo é orientar esses profissionais ao atendimento com qualidade à população que busca os serviços da Polícia Civil. A ideia da capacitação, como o próprio nome já diz, seria capacitar, formar multiplicadores que vão estar envolvidos nos atendimentos sociais junto às demandas de comunidade, as demandas que envolvem as famílias, que envolvem os grupos vulneráveis, como idoso, criança, adolescente, portador de necessidade, discriminatório, entre outros, que compõem o que a gente chama de situações de conflitos sociais e também crime de menor potencial ofensivo. O setor social atende todas as demandas da sociedade e dentro dessas demandas são encontradas situações de violação de direitos. Daí a importância do primeiro atendimento. Silvia é assistente social de Barca Arena. No município será implantada uma delegacia da mulher e a formação aqui é essencial. Foi muito feliz esse convite. Eu me sinto realmente privilegiada de estar participando porque a gente consegue entender que existe uma ligação entre o trabalho que a gente presta na assistência com a polícia civil, que não é uma coisa desvinculada, que é uma coisa vinculada e que ela mostra que ela tem esse olhar humano. Então a gente fica contente com isso. Outras ações deverão ser realizadas para integrar o sistema de segurança pública e atender melhor a população. Nós estamos fazendo as visitas município a município, sensibilizando o gestor do município, falando com as secretarias do município, conselhos tutelares, para que realmente cada município entre nessa corrente e faça parte dessa mudança. Eles estão sendo capacitados e na medida que for detectado o que está dando certo, aí esse projeto, a tendência é que ele se espalhe. Teve início em Marabá, no sudoeste, aliás, no sudeste do Pará, um mutirão carcerário. O objetivo é tentar resolver os problemas da superlotação do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Mantunes. O presídio tem capacidade de abrigar 180 detentos, mas 513 presos cumprem pena no local. O Conselho Nacional de Justiça realiza um mutirão em todo o Brasil e, neste momento, atende aos casos nas comarcas do Pará. No Centro Mariano Antunes de Marabá, a ação segue até 29 de agosto. Neste período, deverão ser analisados 513 processos. Hoje são muitos os produtos que utilizam corantes. Normalmente, eles são artificiais e prejudicam a saúde, provocando alergia. E a Universidade Federal do Pará desenvolve pesquisas que visam aumentar a produção de corantes naturais. De toda a percepção corporal humana, 87% é captada pela visão. Ao ir a supermercados e feiras, por exemplo, o consumidor busca escolher o alimento que melhor lhe agrade visualmente. Diante disso, o setor alimentício se preocupa com a aplicação de cores em seus produtos. Mas o uso de corantes artificiais é prejudicial à saúde. Em vista disso, a Universidade Federal do Pará desenvolve pesquisas com corantes naturais. As pesquisas da Universidade com corantes naturais, elas visam principalmente a substituição dos corantes artificiais pelos corantes provenientes de plantas, principalmente no segmento de cosméticos, alimentos e fármacos. Muitos dos corantes artificiais utilizados no Brasil já foram abolidos de outros países como os Estados Unidos. Hoje, é mais vantajoso para a saúde o uso de corantes naturais. São muitas as diferenças entre corantes artificiais e corantes naturais. Uma delas é de que os corantes artificiais provocam alergias. Já nos corantes naturais, a toxicidade é muito baixa e essa é apenas uma das vantagens dos corantes naturais. Eles provêm da natureza e por isso não causam problemas ao ser humano, como por exemplo, alergia que os corantes artificiais, a maioria causa. Então, nós temos ainda no Brasil oito corantes artificiais que são amplamente empregados na indústria alimentícia, fármacos e cosméticos e essas pesquisas visam a possibilidade desses corantes serem substituídos paulatinamente pelos corantes naturais. Hoje, corantes feitos a base de pitaiá higiene e papo são testados pela UFPA. Por falta de produção, os corantes naturais se tornam mais caros, mesmo sendo menos agressivos à saúde. Falta para viabilizar a produção, maior incentivo e instrumentos. Por falta de investimento na área de agricultura, os corantes naturais têm a desvantagem de serem um pouco ainda mais caros, cerca de duas a três vezes mais caros dos corantes artificiais, devido justamente a esses problemas de extração, sazonalidade, variedades dos corantes naturais que precisam realmente ser extraídos de maneira correta para não haver muita diferença entre uma partida de produção e outra. Nós estamos trabalhando em estudo de estabilidade, principalmente térmica e de fotodegradação, com alguns antioxidantes que visam a manutenção da cor dos corantes naturais e com isso poder ser aplicado nesses produtos já mencionados. E você acompanha ainda nesta edição Missa Marca Abertura do Sírio da Polícia Civil. Energéticos em excesso podem trazer riscos à saúde. A beleza exuberante do Mangal das Garças atrai muitos visitantes. E voltamos com o Nazaré Notícias falando do Sírio 2014. Na manhã de ontem, aconteceu a abertura do Sírio da Polícia Civil aqui em Belém. A missa que aconteceu na Delegacia Geral da Polícia Civil abriu as homenagens prestadas pela instituição à Virgem de Nazaré. A cerimônia faz parte da programação do Sírio da Polícia Civil instituído em 1999. A missa dá início às peregrinações nas delegacias e demais órgãos de segurança pública. O Sírio da Polícia Civil é uma oportunidade dada aos servidores de viverem de forma intensa os momentos de oração, já que no Sírio Oficial trabalham na segurança pública. E a procissão e o sírio acontecerão no último final de semana de setembro. Os moradores de Santa Isabel do Pará e de Benevides, na região metropolitana de Belém, poderão trocar suas geladeiras velhas por outras novas durante ações do projeto Mutirão de Economia de Energia da Celpa. As famílias devem procurar os postos instalados em praças das cidades para efetuarem o cadastro até amanhã. Os consumidores de Santa Isabel devem entregar as geladeiras até o dia 29 de agosto. E em Benevides, a entrega será feita no dia 28 de agosto. Lançado em setembro de 2013, o programa já atendeu cerca de 9 mil famílias e substituiu aproximadamente 9 mil geladeiras por outras novas e mais econômicas. Os professores do Pará paralisaram as atividades nesta quarta-feira. A manifestação se concentrou na Praça Santuário. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, o objetivo da paralisação é cobrar o cumprimento de medidas que foram estabelecidas após a greve do ano passado, como auxílio à alimentação, o enquadramento no plano de cargos, carreiras e remuneração e o pagamento retroativo do piso nacional. Em Belém, os trabalhadores realizaram hoje pela manhã um ato público na Praça Santuário de Nazaré. De lá, os professores seguiram ao Centro Integrado de Governo. A categoria realizará uma Assembleia Geral nesta sexta-feira. E agora nós vamos falar de saúde. O município de Santarém, no oeste do Pará, recebeu 1.800 doses de vacina contra a hepatite A, voltada para crianças entre 12 meses e 2 anos incompletos. As doses para imunização da doença serão distribuídas nos 42 postos de saúde na cidade e estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde a partir da próxima segunda-feira. Para ter acesso ao serviço, os pais devem procurar a unidade de saúde do bairro e apresentar a carteira de vacina das crianças. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 100 mil doses de vacina contra a hepatite A foram enviadas para os postos do SUS. No primeiro ano da campanha, a meta é que 138 mil crianças sejam vacinadas. Os energéticos são procurados por alunos que precisam de mais disposição para estudar. Os atletas também buscam nos produtos melhorar suas performances, mas a utilização em excesso dessas substâncias podem trazer sérios riscos à saúde. Eles garantem um boom de energia. São benéficos para quem precisa de disposição e empenho. O problema é que na maioria das vezes os energéticos são consumidos em excesso e acabam virando um risco. As bebidas energéticas energéticas têm uma quantidade de algumas substâncias, principalmente a cafeína, na sua composição, que a cafeína por si só é uma substância estimulante tanto do sistema nervoso central quanto do sistema cardiovascular. E o excesso dessa substância pode causar uma série de danos. Por exemplo, deixar um paciente nesse estado de alerta um pouco confuso, desorientado, pode aumentar a frequência do coração causando arritmias, aumentar a pressão arterial. Isso via desencadear problemas como infarto, derrame. Além da cafeína, muitos contêm guaraná, taurina, ginseng, arnitine, creatina, inozol e outros estimulantes. Altas concentrações de açúcar também agravam o risco. Nos Estados Unidos, cinco mortes relacionadas ao consumo de energético fizeram o país criar uma investigação sobre a segurança dessas bebidas. No Brasil, o caso do cantor baiano Netinho teve repercussão nacional. Ele está internado há meses em uma UTI por ter aliado o consumo excessivo de energéticos à prática de atividades físicas. Quando é misturado ao álcool, os efeitos colaterais aumentam. Isso, associado a uma bebida energética em dose excessiva, pode desencadear esses sintomas, esse quadro que eu expliquei, com uma maior intensidade, existe um maior risco de complicações. O agravante é que cada ingestão o organismo passa a ser mais tolerante às substâncias estimulantes. Por isso, o energético deve ser consumido com moderação. A dose excessiva faz com que o corpo se adapte. O organismo cria uma tolerância e por isso a necessidade, a busca de doses cada vez maiores para se obter esse efeito desejado, esse efeito estimulante, essa sensação de bem-estar, de disposição e o efeito termogênico que a cafeína traz, que é tão buscado hoje em dia. A busca pelo corpo, pela magreza, e isso de forma rápida a gente sabe que não acontece. É preciso ter uma alimentação adequada, uma rotina de atividade física adequada para se obter esse tipo de resultado. Começa hoje em Belém o nono festival Sirrasco de Música Independente. Ele vai reunir uma geração de bandas novas do cenário da música brasileira e bandas veteranas que estarão na capital paraense para mostrar seus trabalhos. 27 atrações se apresentam em três locais, Teatro Margareta Esquiva Zapa, Estação das Docas e Hangar Centro de Convenções. O festival segue até o dia 23 de agosto e você pode conferir a programação completa no site do evento. Um espaço exuberante que mantém o homem em contato direto com a natureza. O Mangal das Garças possui 40 mil metros quadrados e abriga cerca de 550 animais. Por ano, o Mangal recebe muitos visitantes. localizado às margens do rio Guamá, o Mangal das Garças é um espaço atraente. Revitalizado em 2005, o parque coloca o homem em contato com a natureza, ensinando uma importante lição, a preservação ambiental. Esta era uma área alagada que foi cedida pela Marinha para a construção do Mangal das Garças. O espaço tem 40 mil metros quadrados e recebe por ano cerca de 280 mil visitantes. O parque, os zoológicos em si são muito importantes para a questão de educação ambiental e também reprodução de espécies, manutenção de animais que foram apreendidos de Ibama, animais que precisam de reabilitação, bem como reprodução de espécies ameaçadas de extinção. O Mangal das Garças abriga principalmente aves e répteis. No plantel existem 60 espécies e cerca de 550 animais. Há também a presença de animais livres que quando se somam aos habitantes do Mangal aumentam essa população para mil indivíduos. Para manter o bem-estar de toda essa turma existe um cuidado especial. Aqui nós temos um apoio técnico diário de um veterinário, de um biólogo, uma equipe composta por sete tratadores, um manejo nutricional adequado, uma alimentação balanceada, avaliação clínica e ambientação desses animais para uma melhor qualidade e bem-estar. Em junho deste ano o Mangal das Garças entrou para a rede brasileira de jardins zoobotânicos. Para efetivar essa nomenclatura basta realizar uma lista da flora presente nesse espaço. Assim como já foi feito um levantamento da fauna e nós constatamos que temos em média 50 espécies e 500 indivíduos e fora os de vida livre que totaliza quase mil animais está sendo agora feito um levantamento também da flora para que o Mangal possa ser titulado como um parque zoobotânico. Um espaço aberto ao público. Aqui os animais andam livres e o meio ambiente agrada todos os sentidos humanos. Isso tudo está acessível e só pede em troca uma coisa o cuidado com a natureza. Após feito o levantamento, o inventário, isso vai ser muito importante também para a educação ambiental. Assim como as pessoas já conhecem as espécies da nossa fauna que compõem aqui o parque vão conhecer também a flora. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto